Quando o assunto é feriado, quem pode dar aquela escapada da rotina, hein? As rodovias que cortam a região recebem um fluxo maior de veículos e a polícia trabalha para garantir o ir e vir mais tranquilo. Já é rotina. Em um feriado como o do 1º de maio, o movimento nas rodovias aumenta. E para garantir a segurança, a polícia está atenta. O que mais a gente detecta são as infrações referentes a cinto de segurança, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos. São as mais frequentes nas fiscalizações. Quem vê os cones posicionados já sabe que precisa reduzir a velocidade. É o sinal de um veículo quebrado, um acidente ou uma fiscalização à frente. O sargento explica o que tem sido observado nas abordagens. A Polícia Militar Rodoviária, geralmente, ela aborda vários tipos de situações. Inclusive, as infrações de trânsito, os crimes de trânsito e outros tipos de delito, né? Que é cometido pelo infrator. E a gente sempre está na rodovia já abrangendo todo esse tipo de situação. No último fim de semana, dez pessoas morreram em acidentes nas rodovias que cortam o leste e o nordeste mineiro. Duas delas eram pai e filha, vítimas da colisão de um carro com ônibus na BR-116, em Frinocêncio. Outras quatro pessoas no capotamento de um ônibus em Medina, na mesma rodovia. E ainda quatro pessoas que morreram na colisão entre uma caminhonete e um caminhão na BR-381, em Governador Valadares. Ainda neste mês, o dia 30 de maio, data de Corpus Christi, deve gerar grande movimento nas rodovias. Para evitar acidentes, a polícia traz algumas orientações de segurança para os motoristas. O condutor, antes de sair para a viagem, ele faça uma vistoria no seu veículo. Ver equipamentos obrigatórios, tipo pneu, parte elétrica do veículo. E já saindo, atentar para o cinto de segurança dele de passageiros. E já na rodovia, ao seu destino, respeitar as sinalizações, os locais onde tem a velocidade, ir com a velocidade de acordo com aquele local, não fazer ultrapassagem em faixa contínua, para que possa chegar no seu destino bem e com sua família. Obrigado. Obrigado.